Olha que manhãzinha linda! São 7 horas agora, ó. Tem uma pequena neblinazinha, né? Olha isso! Eu amo esse lugar. Bom dia, terça-feira! Vou começar a gravar pra vocês mais um vlog do Diário da Dieta, né? Que eu sei que vocês amam, que eu sei que vocês adoram. Ontem eu esqueci de começar, né? Ontem, dia 11, né? Segunda-feira. Hoje é dia 12, dos 6, então hoje é dia do quê? Dia dos namorados! Vocês vão só estar vendo esse vlog semana que vem, né? Mas bom dia, feliz dia dos namorados pra você, atrasado, tá bom? Ontem eu me alimentei direitinho também. Fiz 40 minutos aqui nesse simulador de caminhada. Fiz ainda depois 40 minutos ainda pedalando daqui até Pureza, então que é a cidadezinha daqui. Então eu fiquei bem cansada, mas fiz bastante exercício ontem. E hoje eu vou filmar meu dia com vocês. Vou tentar filmar até sexta-feira, tá? E já se inscreve, já curte o vídeo, já compartilha com sua amiga, se inscreve, me siga lá no meu Instagram, lá na minha página do Facebook, onde eu tô sempre lá presente, compartilhando um pouco do meu dia-a-dia, tá bom? Então fica aí que eu tenho certeza que você vai amar esse vlog também. Agora eu tô aqui, gente, vou bater meu suco detox. Aqui tem duas folhas de alface, tem limão, tem folha de hortelã, gengibre e botei 400ml de água, que é pra mim e pro meu marido. Então, ó, tá aqui, ó. E aqui está, ó, prontinho. Só tomar. Agora sim, gente, vamos tomar o café, né? Uma fatia de pão integral com requeijão. E café tá com açúcar normal com canela. A canela que eu uso é essa daqui, ó. O requeijão é esse aqui, ó, que eu já mostrei já pra vocês. O requeijão cremoso light, dessa marca aqui, ó. E o pão que eu tô usando dessa vez é o pão integral da Plus Bita, tá vendo? R$6,92. Então esse aqui é meu cafezinho. Bom, gente, agora eu tô aqui, ó, pedalando, bicicletinha. Desanimar, como eu falei pra vocês. Ontem eu fui até a cidade vizinha. E hoje eu vou também. Ah, eu tô com fone de ouvido aqui, mas só que a gente tem que colocar abaixo. Porque, né, carro passando pra lá e pra cá. E cheguei, gente, na ponte que eu falei pra vocês. Olha, que coisa linda essa paisagem. Agora eu chego, paro um pouquinho, descanso, depois volto. Tomo uma água, tiro umas fotos. E é isso, gente. Eu gosto de fazer exercício assim, ó, animado. Que me deixa feliz, que me deixa bem. E sem gastar muito. Olha só. Uma bicicleta. Olha só, gente, uma bicicleta. Você vem andando. Chega no lugar, para, pega essa fresquinha. Então não tem desculpa pra você não se exercitar. Olha que paisagem linda. A hora que a gente para, descansa, é esse presente de Deus aqui que a gente tem. Então anima você aí também. Passado um protetor, acabei com um passeio. O salzinho tá bem quente. Aí agora eu fiz uma mistura doida aqui, gente. De gelatina, que era um resto em gelatina que tinha na geladeira. De chia e um pouquinho de aveia em flocos. Vou comer isso daqui, enquanto aqui dá uma refrescada no meu rosto. Ficou bem vermelho, ó. Pra poder tomar um banho. Agora eu vou almoçar. Fiquei meio enrolada. Eu não fiz salada, não fiz nada. Tô com um pouco de preguiça também, porque eu tô cansada. Botei uma coxinha de feijão, uma colher de arroz e um bifinho de porco pequeno. Agora, gente, eu vou lanchar. São três horas da tarde. Eu almocei, era meio dia. Aqui é um chazinho de cavalinha, que eu botei umas gotinhas de adoçante. E aqui é aquelas umas torradinhas que vende em padaria, gente. Eu amo essas torradinhas. Bom dia, quarta-feira. Bom dia, gente. Hoje é quarta-feira. Não filmei o meu jantar ontem pra vocês, né? Porque ontem foi o dia dos namorados, né? Fiz um macarrãozinho integral com molho de canoida. Um vinhozinho, então, ficou top. Por isso que eu não filmei pra vocês o jantar. E hoje eu vou filmar o dia inteiro aí pra vocês também, tá? O café de hoje, gente, vai ser o mesmo que o de ontem. Tem café com canela. E pãozinho integral com requeijão. Agora sim, vou almoçar. Aqui a gente tem uma omelete, né? Que eu coloquei tomate, pimentão, cebolinha, um pouquinho de sal. Aqui uma couve-flor, que eu botei pra cozinhar. Ficou ótimo. Botei com um pouquinho de salzinho também. Um pouquinho, um fiozinho de azeite. Aqui uma saladinha de alface com pepino e tomate. Agora, gente, eu vou jantar. Eu não filmei pra vocês o meu lanche, mas foi café e biscoitinho de água e sal. Aqui temos saladinha com alface, um tomatinho que tá aqui por baixo. Esse churrasquinho de panela aqui de frango. E duas batatinhas doces. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira. Já vou começar meu dia aqui, né? Com pãozinho integral, né? Com requeijão light. E o meu tradicional, o cafezinho com canela. Agora eu vou comer uma gelatina, gente. São 10 horas e esse barulho que vocês estão ouvindo aí é da máquina de lavar. Agora eu vou almoçar, gente. Uma saladinha de alface com tomate. E um bifinho de porco. Esse vai ser o meu almocinho. Lanchinho da tarde. Crepioca recheado com queijinho. Bom dia, sexta-feira! Que frio, gente, que tá aqui na minha cidade hoje. Deus me defenderá aí. Hoje é sexta-feira, né? São 11 horas da manhã. Eu não cheguei a filmar pra vocês o café da manhã. Nada. Porque tava muito frio. Tava bem desanimada. Eu deitava, deitada até agora. Levantei. Tô preparando meu almoço. Meu café da manhã, gente. Foi uma aguinha com limão. Tomei um café com canela. E uma fatia de pão integral com requeijão. E depois, quando foi 10 horas, comi 4 biscoitinhos de água e sal. E tomei chá de pasta de vaca. Que é bom também pra ajudar no emagrecimento. Porque age como diurético. Fiz 2 litros e tô tomando também direto. E agora eu tô preparando meu almoço. A hora que ficar pronto eu mostro pra vocês. E, gente, eu esqueci de falar com vocês também. Segunda-feira eu pesei só água com 65 quilos. Estou indo pro projeto de voltar pro meu 59 quilos. Porque eu andei já cano, gente. Tudo isso é coisa mais normal do mundo. Mas eu fiquei firme na alimentação aí. Fiz exercício segunda, terça. Tá certo que eu não fiz ainda o resto dos dias. Porque tem estado muito frio. Mas eu perdi o quê? 2 quilinhos. E estou com 63 quilos. Graças a Deus. Até semana que vem. Se Deus quiser. Eu chego aí os 59 quilos. Eu vou filmando tudinho aqui pra vocês. Tô pensando em filmar o meu final de semana também. Comenta aqui nos comentários se vocês gostam, se vocês querem. Que aí eu vou filmar. Se vocês gostaram, eu posto também semana que vem. E é isso. Agora, gente, eu vou almoçar. Cozinhei couve-flor. Tá vendo? Acabei de cozinhar. Quentinho. Fiz aqui, gente, um churrasquinho de panela de frango. Que ficou uma delícia. E pro lanchezinho da tarde, gente, fiz aqui uma crepioca recheada com presunto. E um cafezinho com canela. Gente, tá top. Gente, agora eu vou jantar. Fiz um mexido aqui com couve-flor. Com dois ovos. Botei também um pouco de tomate. Botei um pouquinho de pimenta. E botei isso daqui que é... Presunto. Então, gente, como vocês puderam ver, eu filmei pra vocês aí minha última refeição. Estou aqui agora para encerrar aí o vlog do Diário da Dieta, Diário da Reeducação Alimentar. Então, eu filmei aí pra vocês de terça até sexta-feira. Espero muito que vocês tenham gostado. E tô querendo começar a filmar o final de semana também, entendeu? Filmar. E se vocês gostarem, pedirem bastante nos comentários, eu vou postar ainda essa semana. E eu quero saber também, gente, o desenvolvimento de vocês. Quantos quilos vocês já perderam. Se vocês também estão fazendo dieta. Se vocês também estão fazendo exercício. Se reeducando, né? Comendo bem, se exercitando. Isso tudo só faz bem para a saúde. Então, podem comentar bastante aqui que eu quero saber. Porque toda semana eu vou estar gravando pra incentivar vocês. E vou estar cobrando também pra saber com quantos quilos vocês estão. Se estão perdendo, se estão emagrecendo. Se vocês gostaram, gente, não deixem de clicar no gostei aí pra mim. De se inscrever aqui no canal. De compartilhar esse vídeo com a amiga. De chamar a amiga também, gente, pra se inscrever aqui no canal. E não deixem de comentar que eu vou cobrar toda semana. Não deixem de me seguir lá nas minhas redes sociais. Mas principalmente lá no meu Instagram. Que ficou passando aí pra vocês o vlog inteiro. Então, vai lá me seguir que eu tô sempre compartilhando um pouco das minhas refeições lá com vocês. Conversando. Então, vai lá que eu vou ficar esperando vocês por lá. E é isso, gente. Muito obrigada por me assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho